Baby, face the face, you call me baby, I lost, take the money, baby, sense the face, you really made the spot that you wouldn't make the spot. É hoje, dia de final, tem grito de é campeão daqui a pouquinho. Tupi é foda. E tudo isso ao vivo, inclusive aqui na tela da Xbox. Esse cara muda tudo, mano. Ó o mosaicão, mano. Galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. É, mano, tá dando um legzinho bem suave. É, tá tipo aceitável. É hoje, decisão com todas as letras. A partida de ida ficou pra trás. Hoje sai o grito de é campeão comigo, Gustavo. Deixa eu testar aqui se a gente... Tirar o nosso vídeo só pra ver como é que... A gente pode encarar esse jogo como um segundo tempo de uma final de 180 minutos. A primeira partida já foi. E agora os dois times vêm pra esse segundo jogo entendendo que cada um precisa pra conseguir o objetivo final. Que é o quê? A taça de campeão. Ah, a sua câmera é só você pode tirar, né? Eu não sei se vai fazer muita diferença também. Carimba a defesa! É, mano, aqui pra mim tá dando umas travadinhas. É, aqui dá uns lagzinhos também. Marcação forte lá no alto pra sufocar o inimigo. Recupera uma bola. Bate na marcação! Eu tô sentindo na jogabilidade a travada. É, porque é foda, né? Tipo, computador também tem que fazer muita coisa. Chante-se pro cruzamento. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Arriscou! Optou pelo carrinho e na trilha. Faz o corte pro meio. Sai pela língua de fútbol. Ah, mano. E aí? É, eu botei online aqui pra ver como é que fica na... Botei privado aqui, tá ligado? Pra ver como é que fica a gravação. É, vamos ver esse esquema do Cauê aí que ele vai fazer. Peraí, deixa eu fechar aqui. Se ele conseguir, né? Calma aí. Ah, tipo 4. Então, mano, é... Não sei, tipo, pra mim, talvez se eu fechar algumas coisas aqui no PC, não sei se eu consigo melhorar o desempenho de alguma forma. Tipo, ele... Mano, ele deu...